Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Aumenta o pessimismo entre empresários, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a confiança do setor voltou a cair. Numa escala que vai de 0 a 100, o índice de confiança do industrial brasileiro é de 36,5 pontos. Quanto mais perto do zero, maior é a sensação de pessimismo. O índice está 18,4 pontos abaixo da média da série histórica, que é de 55 pontos. Essa tendência de achar que as coisas não vão melhorar neste ano reflete os números negativos do último indicador industrial divulgado em novembro. A indústria da construção civil é a mais descrente e não tem qualquer perspectiva de melhora no curto prazo. Termina no dia 29 o prazo para a opção pelo Simples Nacional, que é um regimento tributário simplificado destinado a micro e pequenas empresas. De acordo com a Receita Federal, cerca de 70 mil optantes já tiveram o pedido aceito somente neste mês. E a expectativa é de que, com a crise, a procura aumente. De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo IBGE, o desemprego chegou a 9% em outubro e a redução na oferta de trabalho está levando cada vez mais brasileiros ao empreendedorismo, o que faz aumentar a procura pelo Simples. O trabalhador que usou a FGTS para comprar ações da Petrobras está em pânico. A modalidade de compra foi autorizada pelo governo há quase seis anos e atraiu mais de 300 mil brasileiros. As ações da maior empresa do país chegaram a 750% de valorização. A má administração, os baixos índices de rendimento e a falta de capital investidor também contribuíram para o prejuízo. E, por enquanto, não há qualquer perspectiva de que, a médio ou a longo prazo, as ações recuperem as perdas acumuladas. E o FMI divulgou o relatório do Panorama Internacional da Economia para este ano. A recessão no Brasil será um dos principais fatores para o desempenho abaixo do esperado que a economia global deve ter. O FMI reduziu a previsão de crescimento mundial para 3,4% e prevê queda de 13,5% para o Brasil. Na avaliação do fundo, o país ainda vai amargar dois anos de crise muito severa. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá!